Reviravolta na eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal de Terezina. Os vereadores decidiram antecipar a votação para a escolha do novo presidente. Por essa articulação política da Prefeitura não esperava. Na manhã de hoje, os vereadores aprovaram requerimento, antecipando para esta quarta-feira a eleição da mesa diretora da Casa. A eleição, que iria ocorrer apenas em janeiro de 2023, foi antecipada como um recado claro dos vereadores ao prefeito Doutor Pessoa. O requerimento foi apresentado pelo vereador Deolindo Moura e teve a assinatura de 27 dos 29 parlamentares. Eu acho que essa antecipação interessa e muito ao prefeito, tendo em vista que todos os vereadores que estão nessa empreitada são vereadores da base do prefeito, são vereadores que votam os projetos favoráveis àquilo que solicita o prefeito, tendo o entendimento, logicamente, de que é o melhor para a cidade. Enzo conversou ontem à noite com o prefeito e entregou a liderança na Câmara. Em seguida, se lançou candidato à presidência da Casa. Eu acredito que o nome que seja eleito aqui, como eu disse, ele tem a maioria, será da base dele, terá o total apoio, total confiança. A pessoa que estiver aqui vai trabalhar para a Terezina. Ninguém aqui tem interesses. O interesse é que os projetos possam ser votados, continuem com a tramitação normal, que a gente possa ajudar a nossa cidade. A antecipação lembrou o processo eleitoral de 2016, mas o presidente Jeová Alencar nega golpe contra o prefeito Doutor Pessoa. Nós estamos todos juntos com o poder executivo para ajudar o nosso prefeito a trabalhar, ajudar mais a nossa cidade. Aqui eles sempre com nós, já estamos com um ano e seis meses, e essa casa nunca criou uma dificuldade sequer para o nosso prefeito. A articulação conta com o apoio da oposição, que já tem o nome do vereador Paulo Lopes, para assumir a primeira secretaria da mesa diretora. Eu acredito que a oposição vá fazer parte da mesa diretora e nós esperamos que a Câmara permaneça com sua independência.